Com 21 cursos superiores distribuídos em 16 campi, o Instituto Federal do Maranhão tem buscado formas de aperfeiçoar a qualidade desses cursos. Para isso, a instituição promoveu no início de junho o segundo encontro de educação superior do IFMA. Na pauta do encontro, os desafios da inclusão dos alunos com deficiência, o processo de avaliação dos cursos superiores e a realização de programas e projetos, como Ciências Sem Fronteiras, o Programa de Educação Tutorial e o Laboratório Interdisciplinar de Formação de Educadores. Durante o encontro, aconteceram palestras e reuniões de grupos de trabalho que discutiram as principais questões dos cursos de licenciatura, bacharelados e tecnólogos. Temos uma participação extremamente representativa, 100% dos nossos campos que hoje oferta a educação participaram do evento, num total de 165 servidores. Eu tenho certeza que a instituição está mais forte coletivamente. No primeiro semestre de 2013, pesquisas desenvolvidas pelo IFMA com o objetivo de melhorar a qualidade de vida de pessoas com deficiência estiveram em destaque na mídia maranhense. Exemplos disso são a cadeira motorizada de baixo custo desenvolvida pelo Campus Monte Castelo e o programa de computador para a tradução da língua brasileira de sinais do Campus Imperatriz. O desafio do professor e do aluno pesquisador era desenvolver uma cadeira de rodas com motor e de baixo custo, levando em conta que cadeira de rodas motorizada custa hoje no mercado por baixo cerca de 7 mil reais. Eles desenvolveram um tipo de motor que funciona a bateria e um sistema de transmissão que é controlado por botões simples, resultado de três anos de pesquisa e dois anos e meio de projetos. E para acelerar o processo de inclusão de estudantes com deficiência, dois programas estão sendo desenvolvidos no Campus do IFMA Imperatriz, um para celular e outro para computador. A ideia começou entre os alunos do curso técnico de informática e agora está sendo desenvolvida pelos estudantes do curso superior em ciências da computação. O programa de computador está em fase de teste. O funcionamento é prático. Alguém escreve o que o professor fala e, de forma automática, as palavras são traduzidas para a língua brasileira de sinais. Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos e Reino Unido são alguns dos destinos dos alunos do IFMA, desde que o Instituto aderiu ao programa Ciências Sem Fronteiras em 2011. Alguns desses estudantes já estão de volta. É o caso de Luiz Cláudio Filho, aluno do quinto período do curso de Engenharia Mecânica do Monte Castelo, que passou um ano nos Estados Unidos. Eu acho que foi um marco na minha vida porque, primeiro, pela experiência de passar um ano fora do país, é uma coisa que eu sempre tive essa vontade, esse sonho até de estudar fora do país, de ver como é que é essa experiência e o Ciências Sem Fronteiras me proporcionou isso. Para fortalecer esse trabalho de internacionalização, no período de 21 a 24 de junho, o IFMA recebeu a visita técnica dos colégios canadenses, que no Canadá desempenha um papel semelhante ao dos institutos federais no Brasil. O programa começou, na primeira chamada, nós tivemos um número de três alunos e hoje, no total das chamadas, a partir de 2010, nós estamos com um número de em torno de 145 alunos. A notícia que tivemos da CAP e CNPq é que nós estamos no segundo lugar. O primeiro lugar é o CFET Minas Gerais e nós estamos no ranking no segundo lugar. Os representantes canadenses conheceram os campos Centro Histórico, Maracanã e Monte Castelo Durante a visita foram celebrados acordos entre as instituições para facilitar a mobilidade estudantil e a parceria no desenvolvimento de pesquisas. Como parte do processo de expansão do IFMA, o campus São Raimundo das Mangabeiras foi inaugurado oficialmente em maio. O campus tem um perfil agrícola e, por isso, funciona em uma estrutura semelhante à de uma fazenda. O campus possui cerca de 800 alunos. Em Mangabeiras, o IFMA oferece os cursos técnicos em informática, agropecuária e meio ambiente, o curso de graduação em ciências biológicas e o de licenciatura em biologia pelo PARFOR, Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica. O campus tem ainda cursos de formação inicial e continuada, por meio do PRONATEC, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. E o campus chega para exatamente cumprir esse papel. Ele vem aqui para qualificar, ele vem aqui para capacitar, para formar cidadãos, para formar pessoas que dizem que o mercado de trabalho, o mundo de trabalho, o empreendedorismo está aberto, para que ele possa avançar. É importante que se diga também que o projeto de expansão traz consigo essa mudança do vetor da educação que uma hora centralizava nas grandes cidades e agora você vê cidades de médio porte abraçados por esse projeto da chegada da educação profissional e tecnológica. Dos próximos municípios do Maranhão que terá a presença do IFMA é o de Porto Franco. Representantes de movimentos sociais, prefeitura municipal, estudantes e comunidade em geral participaram de audiência pública para definir quais cursos serão oferecidos na unidade de educação profissional que será instalada no município. É um grande sonho que está sendo realizado a implantação de uma escola de curso profissionalizante que é para o nosso município, que vai abranger tanto Porto Franco como toda a região. O Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5 de junho, foi tema de atividades em vários campos do IFMA. No campus São Luís Monte Castelo, a reflexão sobre o tema veio de uma instalação artística, intitulada o Monstro Subjetivo. A instalação é feita a partir de materiais usados como o pneu e o ferro. A arte também esteve presente na exposição Arte Açú. Alunos e professores do curso de licenciatura em artes visuais do campus São Luís Centro Histórico promoveram um evento que reuniu palestras, oficinas e a produção artística dos estudantes do curso. Porque está mostrando o que a gente aprendeu, tanto nas áreas de fotografia, em outras técnicas, está aprimorando, está mostrando para os alunos. Se o professor faz, é um incentivo a mais que o aluno possa fazer também. Na próxima edição você vai conhecer o que tem sido feito na ciência, inovação e tecnologia no Instituto Federal do Maranhão. Até Agosto!